Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Danardo Guimarães, sou psicólogo, trabalho com a terapia cognitiva e comportamental. E hoje eu vou compartilhar com você uma ferramenta exclusiva do protocolo da rotina otimizada. Quando eu criei o protocolo da rotina otimizada, ele era baseado em três princípios. Primeiro, nós precisamos ter uma tarefa essencial, ter clareza sobre as tarefas que são essenciais, que são aquelas tarefas especialmente importantes, aquelas que nos fazem otimizar nossos resultados. Aquelas tarefas de ganho, aquelas tarefas que dão muita satisfação. E essas tarefas nós temos que garantir a execução delas diariamente. Segundo, existem tarefas que até são importantes, mas são triviais. Ou seja, eu posso adiá-las ou posso delegá-las, eu não vou ter prejuízo nenhum. Eu também preciso conhecer essas tarefas e preciso treinar a capacidade de delegar tarefas. E terceiro, existem tarefas, hábitos e comportamentos que são meras distrações. Então, essas distrações nós precisamos excluir na nossa rotina, porque isso faz com que a gente consiga ter mais tempo, mais energia e mais foco para aquilo que realmente importa. Certo? Esse era o princípio, então, do protocolo da rotina otimizada. Eu mantenho o meu trabalho baseado nesses princípios, mas eu fui fazendo algumas atualizações e hoje o protocolo da rotina otimizada está mais completo. Ele tem um entendimento mais amplo. Entre essas novidades que eu acrescentei, existe essa tabela que eu vou compartilhar agora com você para você conhecer, então, variáveis que impactam o nosso nível de humor, energia e disposição. Existem diferentes hábitos e áreas da nossa vida que impactam diretamente o nosso nível de energia, disposição, o nosso humor e até o nosso desempenho cognitivo. Eu não vou me aprofundar muito em todos esses itens aqui, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Mas eu vou pegar aqui o sono como exemplo, nesse primeiro item aqui, só para comentar, então, como que a gente deve lidar com a rotina do sono e por que é importante esse entendimento. Por que é importante levar em consideração tudo isso quando a gente trabalha com o protocolo da rotina otimizada. Então, vamos lá. Rotina do sono. Todos nós temos uma necessidade biológica de sono. Isso varia de pessoa para pessoa, mas, assim, em média, um adulto em condições comuns, ele precisa dormir cerca de 7 horas por noite, certo? Então, de repente, eu sei que se eu estiver dormindo de 7 a 8 horas por noite e a minha rotina do sono estiver iniciando por volta das 22 horas e a partir das 19 horas eu já não consumo mais cafeína, não consumo bebida alcoólica, não fico muito exposto a fatores estressantes, não fico fazendo maratonas de série, não fico exposto a redes sociais, não resolvo problemas de trabalho e tudo mais, esse cenário, ele é um cenário ideal para melhorar a minha saúde mental, para melhorar o meu nível de energia e disposição. Quando eu consigo garantir essa rotina do sono, isso vai ter um efeito muito favorável. Isso provavelmente vai melhorar a minha percepção de qualidade. Eu vou acordar no dia seguinte com muita energia, com muita disposição. Porém, como o nosso tempo e a nossa energia são recursos limitados também, nós nem sempre vamos conseguir realizar todo esse cuidado ideal para todas as áreas da vida e ainda assim trabalhar e ainda assim praticar atividade física e ainda assim cuidar das demandas da casa e ainda assim dar atenção para pessoas. Muitas vezes nós vamos ter que privar parcialmente essas necessidades. Justamente por isso entram os outros dois valores. Então eu tenho um valor que desencadeia a recaída, mas eu tenho um valor que pelo menos ele me permite a manutenção da minha qualidade de vida. Como assim? Então vamos lá. Eu tenho o meu valor ideal, que é o valor que me ajuda a ter a percepção de melhor. Por exemplo, aqui na questão do sono. Beleza. Só que aí de repente eu estou num momento agora em que eu estou, sei lá, conhecendo uma pessoa especial, estou me envolvendo em um relacionamento. Ou ainda tem alguma demanda de saúde na família. Ou ainda eu estou precisando investir mais no meu negócio, expandir o meu negócio, criar uma terceira e uma quarta ponte de renda. Tudo isso são demandas importantes e que vão sim exigir que eu dedique um pouco de tempo e energia nesse momento. Porém, eu não vou querer que eu invista tanto tempo e tanta energia, não é nem saudável, nem recomendado que eu invista tanto tempo e tanta energia nessas outras demandas a ponto de causar um impacto negativo na minha saúde mental, por exemplo, ou até mesmo comprometer o meu desempenho em outras áreas da vida. Então, ok, de repente agora, qualquer demanda que seja, seja desde uma demanda profissional até uma demanda afetiva, pessoal e tudo mais, de repente é importante sim que eu consiga redistribuir parte do meu tempo, parte da minha energia, parte do meu recurso para atender essa demanda. Mas eu tenho que conhecer o limite para que eu não ultrapasse esse limite. Então tudo bem, de repente é razoável que eu saia um final de semana com alguém e por conta disso eu durmo um pouco menos ou vá dormir um pouco mais tarde. Mas eu não preciso chegar 4 horas da madrugada em um dia que eu tenho que acordar 7 horas da manhã no dia seguinte. Será que eu posso chegar de repente meia-noite, uma hora? Então eu já estou dedicando tempo e energia para essa relação, mas eu não estou causando um impacto negativo. De repente eu estou expandindo o meu negócio. Ótimo, eu tenho sim que fazer reuniões com a pessoa envolvida na expansão do meu negócio. Eu tenho que estudar, eu tenho que poder praticar, eu tenho que executar. Isso provavelmente não vai ser feito em horário comercial. De repente eu tenho que gastar um pouco de tempo e energia em algum horário diferente. Porém, eu não preciso e nem devo fazer isso em um horário que comprometa a qualidade do meu sono. Eu tenho que garantir pelo menos aquela janela de manutenção da minha qualidade de vida, da minha qualidade de saúde mental. Porque senão o efeito vai ser negativo. Faz sentido para vocês? Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desse conteúdo só para eu entender se está fazendo sentido. E por favor, se vocês têm alguma dúvida também, se por acaso não ficou muito claro o princípio e o uso dessa ferramenta, por favor, pode deixar aqui nos comentários também, que vai ser um prazer discutir com vocês. Certo? Mas então só para concluir, deixa eu fazer um resumo desse uso dessa ferramenta. Eu preciso conhecer o meu valor ideal, porque é isso que eu vou buscar sempre que possível. Então aquele valor que melhora a minha qualidade de vida, que melhora a minha saúde mental, esse é o meu ideal e é o que eu vou buscar ter na minha rotina. Porém, eu também preciso conhecer um valor que me causaria recaída para evitar sempre que possível. E eu preciso conhecer um valor onde eu já tenho uma certa privação, mas ele é tolerável. Para que em situações excepcionais eu consiga fazer essa distribuição com segurança. Então, de repente, eu sei que se eu for cinco dias por semana na academia, eu estou desenvolvendo hipertrofia. Eu estou acelerando o meu processo de emagrecimento. Eu estou me beneficiando. Porém, se eu tiver uma semana que eu tenho que trabalhar mais e isso vai ser importante para mim, eu sei que se eu for três vezes na academia treinar com qualidade, pelo menos eu não estou tendo uma recaída, pelo menos eu não estou engordando, pelo menos eu não estou me comprometendo. Eu estou, pelo menos, tendo a manutenção de uma certa qualidade, certo? Eu estou prevenindo uma recaída. Eu não estou evoluindo tanto quanto eu gostaria, mas eu também previno uma recaída, certo? Essa é a ideia dessa ferramenta. Claro que além do sono, além da atividade física, existe uma série de elementos que a gente avalia. Eu avalio individualmente com os meus clientes lá do protocolo da rotina otimizada e, inclusive, se você tiver interesse por esse protocolo, pode me chamar lá no Instagram. Depende de quando você estiver vendo esse vídeo. Eu não vou ter vagas disponíveis no momento, mas eu te passo o formulário de lista de espera ou, de repente, por coincidência, a gente já pode ter um início nos próximos dias, inclusive, certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei, se tiver alguma dúvida, se eu não fui claro em algum ponto ou se fez sentido para você, deixe aqui nos comentários que isso me ajuda também a melhorar a qualidade dos próximos vídeos. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.